De todas as coisas na escola que podiam afetar a sua vida pra sempre Fazer amigos, fazer provas O lance que realmente podia mudar a sua vida era a sua foto de colégio Se a sua foto ficasse maneira, todo mundo achava que você era popular E toda menina ia querer uma cópia Eu consegui! Meninas, por favor, estou autografando mais rápido que posso O Cris só tem uma mão E quando você tirava uma foto ruim, era que nem vender mercadoria com defeito Aí eu tô com o novo asfalto da escola, 12x18, 12x18, pra caber na sua carteira Até põe numa moldura pra você, madame Eu põe na moldura pra você Então, esse ano eu tinha que me preparar Primeiro eu tinha que achar uma roupa descolada Eu queria ficar bonitão O problema era que a minha mãe também queria que eu ficasse bonitão Cris, tô com sua roupa pro dia da foto Só faltava um chapéuzinho com uma hélice Ah, Cris, você tá um charme Pareço um otário Por que preciso usar as roupas velas do Drew? Eu precisei comprar uma calça nova pro Drew e um sapato novo pra Tonya, pras fotos deles Seu visual tá ótimo Meu pai achava que qualquer roupa era uma roupa legal Isso porque ele não tinha meias que combinavam até os 29 anos Pareço um idiota Filho, você não parece um idiota pra mim Ai, como eu queria ter dois anos Mãe, dá pra usar outra coisa, por favor? Se eu não tiver que pagar nada Acha alguma coisa pra vestir e eu olho pra você Mas eu não tenho nada especial Quando eu era garoto eu não precisava de roupa especial Ter roupa já era especial O único jeito de eu conseguir que a minha mãe gastasse uma grana comigo Seria se não gastar, envergonhasse ela Mãe, eu sou o único garoto negro da escola inteira Eles acham que sou delinquente Com essa roupa eles vão achar que eu vivo de caridade A gente vive de caridade? Volte do colégio bem cedo amanhã A gente vai fazer compras Mas você não falou que a gente não tinha dinheiro? Eu arrumo Pra não acharem que a gente depende de caridade Se neguinho achasse que a gente era sem teto Eu podia até arrumar meias de couro Aí, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu quis tentar um novo visual pra foto Cara, você devia tentar de novo Que isso? É que nem Billy Idol É gel pra cabelo É, mas no dia da foto você não tinha que parecer com... Sei lá, você mesmo? Era isso ou Boy George? Boy George? Cara, as garotas iam ficar na sua Tem algo especial pra sua foto? Minha mãe vai me levar pra comprar roupa nova depois da escola Não brinca, o que vai comprar? Sei lá Uma que não tem um carro vermelho e de bombeiro nela Que cabelo maneiro Você vai ser a noiva? Esses caras são os otários Vocês tinham que ter visto o Greg Quando ele começou a ouvir uma panda só de barbados A Irings era a loja de roupa do bairro Antes dos rappers terem suas grifes de roupas Você podia comprar uma roupa por menos de 40 dólares Bem-vindo ao Irings Muito obrigada A gente tá procurando uma roupa Uma roupa certa Você escapa de qualquer acusação Não fui acusado de nada Estamos querendo uma roupa pra foto de escola dele Ah, tá bom Ótimo Fica na escola, garoto Pra manter você fora da cadeia É isso e não violar a lei Vem cá Você conhece roupas maneiras? Por favor É legal, não gostou? Mãe Não Devolve Tentando achar a roupa perfeita para o dia da foto Eu tentei todo tipo de visual O visual Isaac Hayes O visual Don Kim O repeteu O repeteu Troca isso E finalmente o Mike compra pra mim Compramos uma roupa nova pra foto do Chris É tão legal Eu tenho um agasalho de camurça Comprou um agasalho de camurça pro Chris? Eu nem tenho sapato de camurça Quanto mais um agasalho de camurça Não esquenta Eu vou pagar com o meu dinheiro da Ivone Você já vendeu tudo? Eu vou dar uma festa amanhã Vai dar uma festa Eu queria dar uma festa Então, Tônia Eu tava arrumando sua roupa pra foto de escola E só consegui achar um sapato Cadê o outro sapato? Hã? Seu sapato Seu sapato novo, Tônia Só tem um pé Cadê o outro? Eu queria poder perder o sapato O Drew pegou Não peguei O único jeito da Tônia caguetar o Drew Era se ela caguetasse ela mesma Então ela ia ter que fazer uma escolha E isso fez ela se sentir assim Yank, canalha e mentiroso Próximo Por que o Drew pegaria o sapato? Eu não sei Eu queria poder não saber as coisas Pare de contar mentira e ache o sapato Tchau